A série mais fofa da Netflix está de volta com sua segunda temporada, que permanece com a essência da temporada anterior e ainda consegue elevar o nível, colocando novas emoções a cada pequeno novo enredo. Hoje vamos falar sobre a segunda temporada de Sweet Tooth, que eu já assisti todos os episódios, e assim, o que eu posso dizer pra vocês de antemão é que vocês não vão se arrepender. Essa nova temporada tá ainda mais gostosa que a primeira, é tão fofinho acompanhar os personagens na sua jornada, em torno de todo aquele mundo distópico, então hoje a gente tem bastante coisa pra comentar sobre essa segunda temporada. O vídeo vai ser com spoilers, então não vai ter parte sem spoilers, vai ser só com spoilers, vou falar do final, falar o que eu espero pra próxima temporada. Então é isso, assistam, aposto que quem já assistiu a primeira vai querer assistir a segunda, e antes de começar o vídeo não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante, isso sempre apoia novos conteúdos como esse, inscreve no canal se é novo por aqui, porque eu sempre preparo conteúdos de séries de filmes, e claro, deixa o comentário lá embaixo me contando o que você achou dessa nova temporada, o que você espera pra uma terceira, enche os comentários que eu vou ficar muito feliz de ler cada um deles. Essa segunda temporada de Sweet Tooth, tristemente, não tem um recape no começo pra gente entender o que aconteceu na temporada anterior, mas ainda assim, é muito fácil entender tudo o que tá acontecendo, principalmente porque os dois primeiros episódios te ambientam bem em toda a situação dos personagens, né, onde cada um tá, e a jornada que cada um vai entrar. Então é muito fácil de você assimilar tudo o que tá rolando, e pra onde a trama tá querendo levar a gente. E uma das primeiras coisas apresentadas nessa segunda temporada é a mãe do Gus no Alasca, encontrando a flor roxa que causou todo o caos atual no mundo, né, envolvendo o flagelo. E ao longo da temporada nós vamos descobrindo um pouco mais sobre as pesquisas da Bird no passado, como todo esse vírus começou, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Porque antes eu tenho que falar um pouquinho sobre a Becky, que achou ali uma fita da Bird na casa da Judy, e a pobrezinha da Judy acaba sendo morta pelos últimos homens, mas antes dela ser morta ela usa aquele lança-chamas ali, e a cena em si não foi muito visual, mas só dela pegar o lança-chamas e meio que acertar os últimos homens ali, ó, foi muito da hora o momento, então assim, valeu muito a pena. E enquanto isso tava acontecendo no enredo da Becky, o Grandão e a Amy estavam armando um plano pra salvar os híbridos que estavam presos ali no zoológico, mas o plano dos dois foi frustrado antes de eles conseguirem, e os híbridos continuaram presos no zoológico com perigo deles morrerem. Porque o Dr. Smith tava testando ali cada um deles pra tentar fazer uma cura, principalmente pra ajudar a esposa dele, que é a Honey, que tava infectada com flagela, a gente vê esse enredo dela sendo trabalhado na temporada anterior, e também ele tava fazendo isso pra deixar o coronel feliz, já que ele e a Honey estavam sendo forçados a ficar ali no zoológico, né, não que eles quisessem estar ali, mas acabou que eles tiveram que ficar ali. Só que uma coisa acaba mudando mais ou menos toda a perspectiva do Dr. Smith, que no caso é o Gus. Ele foi o ponto fora da curva que fez com que o Dr. sentisse o potencial maior nos híbridos do que só fazer experimento com eles. E claro que pra facilitar a narrativa, a série colocou o Gus pra viajar com o pólen daquelas flores roxas, e ele teve alucinações que levaram ele pro projeto Sol da Meia Noite, no Fort Smith. Tanto que no próximo episódio a gente acabou conhecendo a Dra. Guilherme, a chefona desse tal projeto, que foi responsável por toda a pesquisa das plantas roxas focadas pra beleza, mas no final da temporada a gente acaba descobrindo que o foco real dela era, na verdade, descobrir uma cura pra uma doença degenerativa muscular, que era hereditária na família dela, e que o tal antepassado dela, o James Tacker, tentou encontrar uma fonte da juventude lá no Alasca, e a Guilherme queria concluir essa tal pesquisa desse bisavô, então assim, é um enredinho meio familiar envolvendo essa personagem, mas ao mesmo tempo envolvendo essa tal doença que ela tem. Aliás, se vocês notarem, o navio que a Bird encontra no começo da temporada é o navio desse tal James. E além disso, o monólogo que a Julianne faz, explicando tudo isso que tá rolando pra Bird, também mostra que ela foi a pessoa que começou a pandemia, já que ela se autoinjetou com o tal vírus, né, com esse tal composto que ainda tava sendo estudado, então ela não esperou passar o composto pelos testes químicos, ela simplesmente colocou em si mesma. E é até engraçado pensar que um dos genomas foi injetado na guilha, e o outro composto se tornou o genoma unificado sintético 1, no caso, o Gus. Ah, e por falar nele, eu não sei vocês, mas gente, eu sofri naquela cena que cortaram o chifre do Gus. Ele não merecia isso, ele não merecia esse sofrimento. Não é culpa dele que ele é o primeiro híbrido do mundo, não é culpa dele que ele é tão popular. Ele não merecia sofrer, ele não merecia passar por isso. Fiquei chateado, fiquei irritado, foi difícil essa cena. E já que eu falei dos híbridos, vamos voltar ao presente. E falar da Honey, que enquanto tava no zoológico, descobriu que os híbridos eram inteligentes. E até levou algumas comidinhas dali pra eles, né, entregou na mão da Wendy, e ela acabou dividindo com os outros amigos dela. E eu achei esse ato da Honey muito bom, porque era uma personagem que eu ficava bem diferente na temporada anterior, mas nessa eu percebi que ela não conhecia os híbridos, ela tinha medo deles. Assim como muitas outras pessoas também têm medo deles. Porque o próprio Os Últimos Homens criaram esse medo na população, e acabou que no final das contas, a Honey percebeu que eles eram fofinhos. E os híbridos, assim, são a coisa mais cuti-cuti dessa temporada, porque na primeira eles não apareceram tanto, mas nessa segunda, era os cojimais mais gostosinhos daquele mundo, eu só queria apertar eles. Cojimais mais fofinhos. E por falar nessas fofurinhas, nós vimos o Gus e o Dr. Tsang indo pro Fort Smith pra investigar mais as possibilidades ali da cura, e até vimos o Gus fuchicando em tudo e se divertindo no escritório do Fort Smith. Achei muito boa essa cena, porque foi um momento bem descontraído em relação a tudo que tava rolando. Entretanto, uma coisa me intrigou demais nesse momento, que foi a cena onde o Peach aparece, aquele jacaré híbrido, que perseguiu eles aí dentro desse laboratório. E, tristemente, ele foi de arrasta pra cima, né? Fiquei até chateado quando ele morreu. Mas o ponto que eu quero chegar é que a caracterização desse jacaré tava muito boa. Eu amo quando usam efeitos práticos. Essa série em questão não tenta ficar colocando CGI em todo lugar. Na verdade, muitas coisas são efeitos práticos. Um cenário ou outro é o CGI, mas no geral é efeito prático. E é bizarro, porque eles são muito bons na proposta da série, sabe? Funcionam muito bem. Coisa que não funcionaria tão bem com CGI. Ficaria estranho. Tanto que o meu híbrido favorito é a marionetezinha do Bob. Que nessa temporada ganhou mais cenas, mais destaque. Então foi uma das coisas que eu mais curti em relação a essa nova temporada. Eles conseguiram ali colocar esse personagem em momentos bem relevantes. Principalmente naquela cena do tanque, que ele ajuda ali os híbridos a fugirem dos últimos homens. E aliás, por falar nos últimos homens, né? O general Abbott ficou bem segundo plano nessa segunda temporada. Não sei se sentiram a mesma coisa que eu. E o enredo do irmão dele acabou até ganhando mais espaço por conta disso. Tudo bem que o Johnny é um banana e ele era leal até demais ao irmão dele. Coisa que o irmão não merecia. Eu toda hora olhava pro Abbott e pensava. Meu Deus, esse cosplay de Robotnik não faz nada de relevante. Meu Deus do céu. Mas ainda no geral, eu gosto desse personagem. Ele é um bom vilão dentro da proposta dessa série. Vocês não acham? Porém, eu não posso descartar que eu senti que faltou um pouquinho de aprofundamento na cabeça do próprio Abbott. O Johnny, por exemplo, que não era tão importante, até acabou ganhando mais destaque que o próprio irmão. E eu sinto que ele ganhou esse tal destaque por conta da aproximação que ele teve com a Hany. E ela foi a pessoa que colocou na cabeça dele que ele deveria se impor mais. E eu até curti essa amizade dos dois, que foi surgindo de uma maneira natural. Tanto que o Johnny deixou a Hany e o Saeng fugirem no final de temporada. Então, assim, a amizade deles foi uma coisa que a temporada construiu de uma maneira certa, sem forçar muito. Foi uma coisa que foi fluindo, sabe? A temporada inteira flui muito bem. Não posso reclamar de nada. E, aliás, antes dessa fuga, né? A gente viu que teve um desenvolvimento no enredo da cura. O Dr. Saeng tava bem otimista na cura do flagelo. Ele até começou a usar as informações que ele conseguiu ali no Fort Smith pra formular essa tal cura. Porém, o general pegou o tal antídoto que ele fez. Logo depois, ele tentou formular novamente e ele não conseguiu chegar a um resultado positivo. Até fiquei um pouquinho decepcionado que eu falei, nossa, ele sentou muito e não rolou. E enquanto o Dr. tava puto que ele não tava conseguindo formular a cura pra salvar Hany, o Abbott tava vendendo essa tal cura como uma coisa que ele tinha, que ele poderia também colocar um projeto dele sobre o Evergreen, que era uma comunidade que ele tava tentando criar pras outras pessoas influentes que tavam naquela redondeza e eu fiquei, meu Deus, cara. Se tem uma coisa que eu aprendi assistindo 8, 10 anos de The Walking Dead, sei lá quantos anos eu assisti The Walking Dead, foi que comunidades nunca dão certo. Sempre dá problema. E essa Evergreen nem se tornou realidade, né? Porque ela foi pro buraco antes mesmo de começar. Tanto que o Gus apareceu aí nessa reunião que o general tava fazendo, deu um lacre na cara dele, na frente do povo mesquinho, e uma tal de Zeng até ganhou ali um certo destaque nesse momento. E daqui a pouco a gente fala dela, mas quando ela ganhou destaque nesse ponto, eu falei, tem coisa aí, tem coisa aí, realmente tinha coisa aí. Ela foi tão inescrupulosa que parece que o próprio Abbott matou todos os rivais dela ali só pra ela se tornar a grande e poderosa chefona, e acabou que ele eliminou as pessoas pra ela de uma maneira muito rápida. E ainda no quinto episódio, a gente teve uma ótima backstory pro grandão, que eu achei uma coisa muito boa pra essa temporada. A gente descobre que ele era um caçador de híbridos, e ele tava bem obstinado em encontrar a família dele, mas ele acabou descobrindo em um certo ponto que todos da família já estavam mortos, e eu achei muito triste essa backstory, mas ela conseguiu se aprofundar muito na angústia que esse personagem sente. Então foi algo que agregou muito na construção dele. E no episódio seguinte a esse, a gente teve a backstory da Hany e do Zeng, que assim, foi uma backstory que pra mim não funcionou muito bem. Eu não entendi o propósito dela naquele ponto da história, porque eles começam o episódio mostrando os dois juntos, com aquele negócio indiano, se eu não me engano, e depois o episódio termina com aquilo, mas... Onde levou isso? A lugar nenhum pra mim. Achei bem desconexo, sabe? Assim como o enredo da Becky também pra mim foi bem aleatório. Ela é uma personagem nessa temporada que quase não se liga ao enredo central, porque ela ficou bem afastada dos personagens, e ela acabou conhecendo aqueles nômades, né? O Jordan, principalmente. Ele foi uma das pessoas que se juntou a ela pra ir pro campo de concentração dos últimos homens, e ela treinou ali com os últimos homens, né? Pra chegar ao zoológico pra encontrar o Gus, então ela tava obstinada a chegar no propósito dela, que era no zoológico. Só que no final das contas, a jornada dela se estendeu a temporada inteira. Pra ela encontrar ele só no final, né? E durante o caminho, a Becky até encontrou a sua ex-amiga do exército animal, a Tigresa, e o Jordan acabou ficando contra a Becky, depois que descobriu que ela era desse tal exército animal, que matou os pais dele. Então eu sinto que a gente possa ver mais desse personagem na próxima temporada, até porque o enredo dele não teve fim, né? Ele desapareceu, e ninguém comentou mais sobre ele até o final da temporada. Mas antes de falar de final de temporada, de teoria pra próxima, vamos continuar falando da trama da temporada aqui, da segunda no caso, e eu quero ir direto ao ponto que no caso é o ataque ao zoológico, onde nós vimos a Amy jogando aquelas flores roxas de plástico no meio dos guardas do general. Todos acharam que era de verdade, mas eram de plástico. Os híbridos então conseguiram fugir durante essa batalha, a Amy queimou o laboratório do sangue, e depois de tantos conflitos, a Amy se reencontrou com todos os seus filhos híbridos, e foi tão lindo de ver finalmente essa cena do reencontro, gente. Eu não sei o que vocês sentiram, mas eu dei uma choradinha nesse momento, foi tão emocionante a construção da cena, a Amy tava tão feliz de reencontrar as pessoas que ela ama, né? Os filhos dela, basicamente, e eles falando, mãe, ah, meu Deus, a construção dessa cena foi impecável. Sendo que a Becky reencontrou a irmã dela perdida há muito tempo no casal Andy, e a cena também foi um ótimo complemento. Então, graças ao bom Deus, colocaram finalmente essas duas no mesmo ambiente. Porém, eu nem consegui aproveitar muito esse momento, não sei vocês, mas quando eu descobri que a Amy tava com flagelo, e, assim, gente, meu mundo acabou nesse ponto, que eu falei, meu Deus, um momento otimista, e essa série vai lá e joga essa bomba, então, assim, nossa, foi difícil, foi difícil pra digerir. E quando nós chegamos ao último episódio, nós vemos todos os híbridos indo pra Yellowstone, na antiga casa do Gus, pra recomeçar. E o exército animal tava ali pronto pra derrotar o Abbott, todos estavam no zoológico, mas o Abbott dá uma emboscada neles, mata todos eles, e começa a se preparar pra pegar os híbridos de volta, lá em Yellowstone, e pra manter os híbridos a salvo, a Amy, o grandão, mandam eles lá pra cima, pra casa dos Andersons da montanha, que a gente viu na temporada anterior. E enquanto eles tão indo se refugiar, o Abbott acaba chegando em Yellowstone, e o Johnny até tenta parar o irmão dele. Coloca uma arma nas costas do irmão, e fala pra ele parar com essa doideira que ele tava fazendo, mas a arma que tá com o Johnny não tava carregada, e quando o Abbott parece que tá concordando com o irmão, e só passando a mão na cabeça dele de novo, ele atira nas costas do irmão, e o pobrezinho morre na hora. Fiquei chateado, porque o Johnny realmente tava tentando mudar, ele não era uma pessoa ruim, na verdade ele só tava sendo manipulado pelo irmão, que era ruim. Porém, eu não entendo até então, por que o irmão era tão ruim, eu acho que faltou um pouquinho mais de aprofundamento. Eu entendi a backstory dele, envolvendo o passado dele, sobre as dificuldades que ele teve pra manter o irmão firme, que ele tentava ser um bom irmão, enfim, eu não achava que ele era bom, mas faltou um pouco mais. Porém, nem liguei também, porque o grande foco de Sweet Tooth é mostrar fofura, e é isso que a série faz mesmo, mostrar muita fofura. E como Deus é muito bom, e sabe o que faz? A gente vê o grandão dando uns bons socos no Abbott, a Amy também lutou contra ele, e até contaminou ele com flagelo, foi lindo demais esse momento. Uma pena que ela tava morrendo, e se definhando aos poucos, então foi um momento lindo, pra ver ele meio que se contaminando ali, e se sentiram que tava contaminado, e foi um momento triste, por saber que a Amy tava nos seus últimos dias. E é muito incrível como essa série aborda questões, como por exemplo, amor, compaixão, lealdade, família, mas ao mesmo tempo, o contraponto dos vilões envolve ganância, envolve arrogância, envolve fome de poder. Os humanos dessa série, principalmente os que são mais vilões, eles estão sempre mais e mais querendo se tornar o maioral, só que quanto mais eles tentam se tornar o maioral, mais a imbecilidade de tomar conta, porque, meu Deus, é tanta burrice, né? O povo fica aí numa sede de poder imensa, e mal sabe eles que essa hipocrisia acaba levando a pandemia global, sabe? Acaba levando a muitos desastres, a muito caos, até uma pandemia. No final das contas, sempre dá merda, mas eles nunca aprendem com a merda que eles já fizeram. Mas enfim, vamos falar do clímax desse último episódio, né? Onde o Gus pegou a cura que tava com a Amy, ele fugiu com essa tal cura, mas o Abbott baleou o Gus, e esse cuzão não tinha esse direito de balear o nosso Gus fofinho, então eu fiquei com muita raiva. E o Gus acabou gritando, apareceu um monte de rinocerontes que atropelaram o Abbott, mataram ele, mas antes dele morrer, ele atirou uma flecha nas costas do Gus. É sofrimento atrás de sofrimento nessa série, eu acho que tem um momento fofinho, e daí vem um momento sofrido. O único momento fofinho desse último episódio foi ver a Becky falando pra Wendy que elas eram irmãs. Porque de resto, a gente teve a morte da Amy pelo flagelo, e ela não merecia isso, eu fiquei muito triste, eu esperava ver ela e o grandão cuidando dos híbridos, sendo uma família unida. A Maria tadinha morreu salvando os filhos dela, então até valeu a pena ela morrer, porque ela morreu pelo propósito que ela queria, mas gente, fiquei muito chateado. A Rani também foi embora e deixou o sangue pra trás. A gente viu ela andando de cavalo, e provavelmente se é aquele tratamento do marido dela, ela vai morrer rápido. E com a partida da Rani, o sangue até tentou se matar, ele entrou dentro da sala das flores roxas, e assim, quando ele entrou, ele acabou alucinando, e percebeu que ele não deveria fazer isso. Então ele seguiu um caminho pra encontrar o Gus, já que pelo visto, o Gus pode ser a cura, e eu acho que provavelmente a gente veja o sangue seguindo o Gus e companhia pro Alasca, tanto que a história dos últimos homens se finaliza nessa temporada, e agora a jornada da terceira talvez seja mostrando o Gus, o grandão, a Wendy Abek, indo atrás da Bird, que é a mãe ali do Gus, pra tentar encontrar respostas, e ela tá, no caso, no Alasca. Então todos esses personagens provavelmente se unam nesse lugar do Alasca, e o Gus tem cara que vai ser a cura, o Gus tem cara que provavelmente o chifre dele tira um pedacinho e sintetiza alguma cura a partir dele, porque ele é o primeiro híbrido, então pode ser que o sangue dele, quem sabe, possa ser uma fonte pra cura. Tem muito pra ser abordado sobre essa tal cura na próxima temporada, assim como tem muito pra ser abordado sobre a redenção de alguns personagens. E eu espero que a Bird ganhe mais espaço na próxima temporada, porque eu senti que nessa segunda, que eu achei que ela ia ter bastante destaque, ela não teve. Ela foi deixada de lado, porque tinha a trama ali mais importante pra ser abordada, né? Mas eu imagino que na próxima temporada o foco vai ser nela, na pesquisa dela, assim como também a gente vai desenrolar um pouco mais sobre a nova vilã, que eu acho que vai ser a Zang, já que ela sabe que o Abbott morreu nesse final, então agora ela pode comandar tudo. E provavelmente, talvez ela também procure matar o cura, ela também vá atrás do Gus, já que ele provavelmente vai ser a cura. E aquela fita que aquele compacto entregou, provavelmente leve a Zang até o Alasca junto com os outros personagens. E na minha perspectiva, quem pode se juntar a essa vilã vai ser o Jordan, porque a gente sabe que o Jordan ficou ali meio que contra a Becky no final de temporada, já que os pais dele morreram por conta do Exército Animal, que no caso a Becky era do Exército Animal e não contou pra ele, então provavelmente ele se sinta traído e aí ele vai tipo Ah, Zang, eu quero me juntar a você pra acabar com aquela Becky, Esses dois tem cara que vão ser os vilões aí da próxima temporada na minha perspectiva. Vocês concordam? Coloca nos comentários. E aliás, a Zang também alimentou aqueles monstros na gaiola e eu fiquei me perguntando quem eram esses monstros? Será que eram híbridos geneticamente alterados? Ou será que era aquele híbrido mutante daquele ovo gigante que a gente viu na incubadora? O que vocês acham que tinha dentro dessa jaula? Coloca aí nos comentários que eu quero muito debater isso com vocês. Não esquece de deixar o like se não nos deixou. Me contem se vocês acham que a terceira temporada vai ser a última. Eu espero que eles sinalizem bem a história numa terceira e construam algo redondo, porque essa série merece muito um final épico. Então, é isso que eu tinha pra falar sobre Switch do Fiador e essa segunda temporada. Achei bem melhor que a primeira, aliás. Gosto muito das duas, na verdade, mas era isso que eu tinha pra falar. Espero que já tenha deixado o like, já tenha se inscrito no canal, já tenha deixado seu comentário com a teoria sobre o que você achou da temporada. E é isso, gente. Beijo e tchau!